Obrigado por atender o meu pedido tão prontamente, Sr. B. Imagina, eu tô aqui pra servir o senhor, o senhor aqui em Mata. O senhor tá diferente, hein? Tô achando que o senhor tá diferente, tá mais jovem. É mesmo? Tá mais jovem, tá? Tá moderno, tá elegante, é. Desculpa, mas aquela velharia que o senhor usava não dá, né? E tá mais magro também, tá mais magro. Como andam as coisas, Sr. B? É, não muito bem, né? Inclusive, era isso que eu gostaria de falar com o senhor, porque assim, eu ando um pouco preocupado. Na verdade, eu nem sei por onde começar mesmo. Eu vou te ajudar. Vamos começar pela política. Esse tema que me preocupa, sabe? É só se falar de direita, esquerda, ideologia, além dessa discussão. E você? O que você anda fazendo pra mudar esse cenário? Vai se candidatar? Escrever um livro? Ou o quê? Olha, eu tenho participado aí de alguns grupos de discussão online, também palestras, tenho feito palestras e tô tentando dar uma turbinada nessa questão da minha rede social. Tô focando no Instagram e no TikTok. E isso resolve alguma coisa? Não.